Em primeiro lugar, gostaríamos de trazer o abraço da diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Estamos lá já completando 26 anos também, 20, 30, 50. Gostaria de saber quem sintoniza a Rádio Rio de Janeiro, por favor, que ouve a Rádio Rio de Janeiro, por favor, levante o braço, um ou dois, se quiser. Eu guardo a minha rua na terra. Não, pegar só não vai pegar a rádio, não. Espeço. Desculpa. Mas, olha, eu estava falando aqui com a Anaína, tem o rádio-cópio, o que os rádios hoje em dia, eles não fazem com antena AM, mas tem a internet, smartphone que já está sendo utilizado. Bom, há muitos anos nós já conhecíamos, já perigo, meu irmão, teve um sítio aqui na Estrada da Pedreira, e sempre viemos aqui, mas nunca tivemos nenhuma ligação com o movimento espírita da cidade. Fomos convidados, e digo que é um prazer muito grande conhecer mais uma instituição espírita, muito bem organizada, a gente percebe, um ambiente espiritual. Tudo isso significa que esta casa tem, de fato, a assistência do nosso querido Francisco de Assis. Só um detalhezinho, certo dia, no León Denis, o Luís Gasparento, nos bons tempos dele, ele foi psiquitografado, e começou a pintar, com pincel, com mão, quando, em determinado momento, um espírito, um espírito, disse assim, o que é que você gostaria de ver deitado? E eu sou muito disciplinado, em reino de modernização, fiquei assim, mas ouvi mesmo a voz, e eu disse assim, eu queria ver meu Francisco de Assis, Francisco de Assis, deve ser meu inconsciente lá, e terminada a reunião, de pintura, o Gasparento mostrou os quadros, cerca de uns 20 e poucos, ele pintou em uma hora e pouco, pé, mão, tal, e o décimo primeiro, Francisco de Assis, identificado. Quem respondeu, quem me pediu a assistência, foi o Picasso, ele é que fez o pedido, e eu, mas ele pintou em 12 minutos, Francisco de Assis, identificado. E, mas, terminada a reunião, nós fotografamos todas essas pinturas, e, então, devo ter alguma ligação, o nosso querido Francisco de Assis. Bem, nós gostaríamos, antes, de entrarmos na matéria do livro, e trazermos os fundamentos. A doutrina espírita, como todos sabem, tem quatro princípios fundamentais. Quem diz isso é Allan Kardec, no livro A Gênese, Sinais dos Tempos. Ele diz que, quando a Terra passar por esse momento, nós estamos vivendo um momento de transição, e que essa nova era, essa nova sociedade, ela teria, como pedra angular, a fraternidade, e que nasceria dos princípios fundamentais do Espiritismo, palavra de Kardec. Só que, esses princípios fundamentais, que dizem assim, que todo mundo pode aceitar e aceitará. Pode conferir isso lá em A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. Quais são esses quatro princípios? Primeiro, a existência de Deus. Passando de contas, é assim que ensinava na nossa cidade. Primeira parede, princípio fundamental, a base. Segunda parede, imortalidade da alma. A terceira parede, a evolução do Espírito pela reencarnação. E a quarta, a comunicação com os Espíritos. Quando alguém nos perguntar, por que você é espírita? É porque aceita, admite, esses quatro princípios fundamentais. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do Espírito pela reencarnação e a comunicação com os Espíritos. E, é claro, a cumbieira, tudo isso nos leva à evolução interior, à nossa transformação moral. Bem, como vimos, o segundo princípio fundamental seria e é a imortalidade da alma. Só que ele também, o codificador em O Livro dos Médiuns, ele deixa bem claro no capítulo 3º do método, que, a prova da existência da alma, quando você encontrar um cético, eu não acredito em Espírito, etc., aí você fala, não, o Chico Xavier, psicografou os Espíritos. Kardec mostra o seguinte, você tem que mostrar a ele algo assim mais concreto, que ele possa entender com relação a ele mesmo. Ele tem que entender que ele é uma alma, é um Espírito encarnado. Aliás, quando eu era mordinho, né, 93 quilos, aí veio o diabete, graças a Deus, ele falou, obrigado. Tinha um amigo meu que dizia que eu era bem encarnado, né, bem gordo, né, bem forte. Bom, e, através, então, das experiências dos fenômenos anímicos, nós podemos entender de que o homem é um binômio corpo e alma, ou corpo, espírito, ou o que? Através dos fenômenos anímicos. E esses fenômenos anímicos, o que que significa? Fenômenos provocados pela própria alma quando encarnada. Anímico vem de ânima, alma. Então, os fenômenos anímicos, podemos dizer, por exemplo, os fenômenos de EQM, experiências quase mortes, pessoas que, sendo operadas, saem do corpo e veem a operação. Muitos fatos, foi pesquisado pela doutora Elisabeth Rubio Gloss e doutor Raimundo Mudo, também nos Estados Unidos, que elas são protestantes. E que essas pessoas voltam depois, relatando as experiências. No nosso livro, Morreram e Voltaram para Contar, eu coloco essas experiências. Fenômenos de Bicorporeidade. O que é a Bicorporeidade? O nosso Antônio de Padua, estava pregando no pulpo, na igreja, na Itália. Foi visto em Portugal, salvando o seu pai, que havia sido, estava condenado à morte por um crime que ele não havia cometido. Como as pessoas que estavam presentes naquela igreja, viram ele, quedaram-se. Depois de voltar, disse, olha, eu estive lá em Portugal, salvei meu pai. O fenômeno foi o seguinte, diz que ele apareceu, e no trajeto já, levando o pai, para ele ser enforcado, levando o pai, para ele ser enforcado, passou pelo terreno onde estava secretado o jovem assassinado. E no momento que Francisco, em Santo Antônio de Padua, passa, o espírito do jovem, levanta-se da sepultura, se tivesse uma câmera para fotografar, para filmar, seria, já pensou? E diz assim, olha, não foi o pai de Antônio que me matou, foi, se eu falar de tal, o vizinho, inimigo do pai de Antônio, de Martins Lisboa, que me matou, incriminou o pai de Antônio, enfim, ele salvou o pai da força, da morte. Esse é o fato, olha, o corpo dele, na Itália, e ele estava em Portugal, salvando o pai, em dois lugares, ao mesmo tempo. Também, Santo Afonso de Ligório, ele estava no convento, em Nápoles, e foi visto. No Vaticano, em Roma, cuidando do Papa, que estava prestes a desencarnar. Tanto que, Santo Afonso de Ligório, e Santo Antônio de Padua, eles foram canonizados, mais depressa, porque eles apareceram em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo e a alma se manifestando, nos dois casos. E é isso que eu vou relatar para os companheiros, com relação às materializações de Chico Xavier, quando encarnado. Quando encarnado. Por volta de 1961, nós perdemos uma filha, filho, com câncer, com tumor aqui nessa região. Depois, mais tarde, o outro filho, com câncer nas costas. Os médicos até hoje não entendem, porque, claro, eles foram os dois primeiros. Mas nós acabamos de perder três, perdemos três filhos com câncer, dois netos e a esposa com câncer de mama. Tanto que o médico, o oncologista da minha filha, me pediu para que eu levasse a ele todos os materiales que eu tinha, porque é um caso excepcional, ele mandou, inclusive, para um grupo de estudo dos Estados Unidos. Bem, acontece que, em face da perda da auxílio e do servinho, o coração já viu, né? Não aguentou, comecei a sofrer das coronárias, ou era professor universitário, Fui obrigado a largar a faculdade, magistério, porque ela aguentava mais. Foi quando, então, soubemos que em Caratinga, Minas Gerais, o médium Antônio Salles, médium de efeitos físicos e curador, estava recebendo o doutor Fritz. Escrevi para lá, veio primeiro para mim uma receita, um antedistônico, e mais tarde me chamaram. Quando eu ingressei na sala onde o médium estava manifestado, já, o doutor Fritz, na frente foi meu irmão, o Aurélio, que teve problema de retardamento mental, esquilético, e tinha ido ao José Rigol em Congonhas do Campo, o mesmo Fritz. Quando, então, meu irmão entrou, o Fritz, manifestado, disse assim, esse é meu antigo cliente. Era a primeira vez que ele estava lá, ninguém sabia de nada. Para mim não falou nada. Estive lá mais seis vezes. Quando eu deitei, ele examinou e disse assim, você não sentir dor de cabeça. Eu disse, não. Aí eu, porque, claro, porque você dá passe. Você dá passe. Porque, às vezes, o médium sai lá de cima com a tarefa de trabalhar, arrancava com a tarefa de trabalhar, então, também de militar, tudo certo. Então, se eu, porventura, não me dedicasse ao trabalho do espaço, hoje eu seria aquele indivíduo que se o filho de chaquete, dor de cabeça, iria recartar, reparar de outra forma. Mas eu reparei através da prática do bem. Bom, mas, em vista disso, o doutor Fritz, quando examinou, disse assim, você sente uma dorzinha aqui. Não tinha dito nem para a minha mulher. E me mandou para reuniões de materialização. As reuniões de materialização, numa sala, o médium, numa cama, fica deitado, se desmoncha todo, se desmaterializa todo. E aqui, tem um biombo, onde tem duas marcas, o doente fica sentado. E, nessa oportunidade, eu estava sentado na fila dos doentes, para depois ser atendido. Nisso, os meus dois filhos desencarnados, aparecem para mim. De um lado, o Silvio, e do outro, o Serginho. E a minha filha disse assim, papai, nós estamos aqui, porque esse coração sofreu muito por nós. Então, foi a necessidade que eu fui convocado para se tratar. E lá, fomos cirurgiados, eles traziam um aparelho que sentia um fio, uma coisinha fina e tal, e deixavam até um traço, que devia ser exatamente um laser. Tanto que, na USP, já estão fazendo cirurgia, limpando as coronárias, com a laser. Bem, um belo dia, eu já tinha sido atendido pelos Espíritos, porque depois os Espíritos saem materializados, com os aparelhos, voltam, etc. porque o médium, com a laser ectoplasma, certo dia, o Dr. José F. Gleber, pegou a minha mão, e da Presidente, Dona Maria, e colocou lá dentro da cabine, para a gente ver. O médium, ficava com a cabeça intacta, e em todo o corpo dele, o ectoplasma, aquela energia toda, os ósseos florescentes, esqueletos do médium, e aqui, o coração, uma coisa vermelha, muito bonita, nessa região. Bem, um belo dia, então, eu já estava sentado fora, depois do tratamento, quando convencei, ouvi a voz do Chico Xavier. Eu me descecei o ar, e nem, mora em cinco anos, de fora, o ar, Chico, por aqui, isso, o Vice-Presidente, Zé Céia, Gerson, vem até aqui, porque o Chico quer te abraçar. Eu fiquei muito emocionado, porque pensei que ele tinha morrido, tenta explicar, esse garagem estava lá para nos abraçar, né? Quando eu o abracei, eu o abracei nessa posição, chorando, e ele também chorando, os dois emocionados. depois disso, do lado dele, o Emmanuel, o selador, muito lento, né? Que eu disse que o tal do Chico, o Emmanuel, assim, do lado dele, pegou minha mão, que a gente não tocava nos espíritos, colocou a mão aqui, no queixo, temperatura normal, para pensar, que morto, né? Espírito, temperatura normal, pegou minha mão, e passou assim, na túnica dele, de senador romano, lembrando, nossos velhos tempos, de lá, né? Bem, e, nos fundos, da sala, ouvimos a voz do doutor dizer, Chico, está na hora de nós irmos embora, porque o Chico, ia visitar parentes, dele, lá na rimeira, fazer um pacto dessa reunião, sobrindo, certo? Bom, aí um belo dia, o Chico convidou a gente, para almoçar com ele, na Fundação Maria Tagalha, lá em Bom Sucesso, no Rio, e ele estava abusando, eu também abusando, cheguei a se perder bem, Chico, você está sabendo, que eu já nasci, materializado em Garantino? Aí ele disse assim, ah, isso é coisa do doutor Mizeira, então, que eu comprovei, de fato, isso era verdade, outro fato, que eu conto aqui, segunda vez, eu ficava já sentado, na porta, na cabine, numa cadeia de balanço, quando ele passou, ele bateu assim, na minha cabeça, Jefferson, como é que está? aí eu peguei a mão dele, beijei, ele pegou a minha mão também, e beijou, nesse dia, vou contar, e a terceira feita, foi um fato muito simulado, o doutor Mizeira Menezes, já estava materializado, operando, quando, o Chico sai da cabine, e os dois começam a conversar, com a presidente do centro, e nisso, o Chico vira-se para o doutor Mizeira, e diz assim, doutor Mizeira, já está na hora, de eu vir embora, quer dizer, voltar para o mundo espiritual, desencarnar, já estava bem cansado, aí o doutor Mizeira, vira-se para ele, e diz assim, Chico, nós ainda precisamos de você na terra, aí ele diz assim, quem sou eu, quem sou eu, você convidou o dado dele, quem sou eu, portanto, essas três oportunidades, nós tivemos, a felicidade de ver, o Chico Xavier, em bicorporeidade, ele ainda estava encarnado, e a prova é, que nós confirmamos isso, na Marieta Galha, bom, ora, falando da bicorporeidade, eu vou sentar, porque eu ando com o projeto, que eu estou fazendo, que eu estou fazendo, e minha voz, é, é, no fenômeno, da bicorporeidade, como dissemos, o corpo, do Chico Xavier Beraba, e no livro, quem já comprou o livro, pode ver, a fachada da casa dele, e o Beraba, e, a fachada do grupo espírita, desde a cruz de Caratina, a 800 quilômetros, o Chico, a gente precisa de, de tomar avião em play, para, fazer uma viagem, o Chico, viaja na bicorporeidade, na verdade, não é, vai ver, olha, o corpo dele, o Beraba, e a alma, dele, materializada, em Caratina, a pergunta, sempre que eu faço, se, ele, em Caratina, pensava, chorou, é, me reconheceu, todos os atos inteligentes, morrendo essa coisa, que seria o corpo, essa coisa, que tem vida independente, não pode continuar vivendo, essa é a prova, para nós, da imortalidade da alma, um fenômeno anímico, a bicorporeidade, um fenômeno anímico, e, evidente, que, também, a prova da imortalidade, nós temos, nos chamados, fenômenos, mediúnicos, um dos temas, que eu trabalho aqui, foi uma carta, que eu mandei, para a revista, super interessante, que gosta, sempre, de, mistificar, destruir, as ideias, espíritas, sobre, reencarnação, sobre, fenômenos, mediúnicos, como o Chico, e, um dos números, da revista, super interessante, diz que, Chico Xavier, o impostor, está lá, Chico Xavier, antes, de psicografar, a carta dos mortos, ele mandava, os assessores, irem na fila, diz que a senhora, é, eu queria, saber, a coisa da mamãe, né, qual é a sua idade, quanta senhora morreu, pegava todos os dados, das pessoas, e, antes de começar, a trabalhar a fotografia, passava para o Chico, aí, eu digo aqui, então, o Chico Xavier, também precisava, de uma memória, fabulosa, nomes, idade, cidades, etc, mas, é, o que que eu fiz, eu trabalhei em cima, da glófoscopia, e eu disse assim, muito bem, até, imitar, alguém, trazer uma, uma notícia, mas, e a caligrafia, e a assinatura, do morto, e aí, eu coloco, até no livro, depois vocês podem ver, o caso, de Hilda Mascari, está aqui, a assinatura dela, pela, a senhora, que é do Chico, e o doutor, Carlos Andréa, Belandréa, fez, um estudo, das mensagens, recebidas pelo Chico, inclusive, da letra, e das assinaturas, e o doutor, Belandréa, conclui, que de fato, a letra, da falecida, era a mesma, inclusive, ela manda uma carta, pela, a cor, aqui, em italiano, Chico Xavier, não domina, Bernardo, não domina, a língua, em italiano, é, ele, o que é isso, portanto, assinatura, do modo, confirmado, pela grafoscopia, inclusive, o cidadão, era, professor, da faculdade, Paraná, também, técnico, do, 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 do Banco do Brasil, para, fazer uma, checagem, de assinaturas, enfim, era, de fato, uma pessoa, tem até um livro, a grafoscopia, à luz do espiritismo, ou, da, psicografia, bem, então, aí está, inicialmente, outra prova, né, da imortalidade, eu, na realidade, poderia dizer que esse livro, resumiria, em, provas, da imortalidade da alma, através dos fenômenos, anímicos, e, de, diúricos, bem, são tantos fatos, que eu vou, é, houve um fato, muito, curioso, a, a minha filha, de carotamento, de câncer, mas, ela estava, com câncer, e, após o tratamento, dela, os espíritos, quando saiam, da cabine, traziam um aparelho, que eles chamavam, de raios curativos, ela, mais ou menos, quando ela é desse tamanho, é, CV, materializar, materialização, CV, e, na ponta, desse aparelho, saiu uma luz, radioabilidade, pulpo, vermelho, uma coisa linda, 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 e eles aplicavam, esses raios curativos, para curar, do câncer, do câncer, bem, terminada, a reunião, como se fosse ali, estava aqui, com o meu companheiro, eu já era, vice-presidente do grupo, eleito pelo Chico, lá, na, 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 tive a curiosidade, de ver o tal aparelho, o que eu fiz, ele, nada, viu, meu, o Antônio Médio, já estava aqui fora, eu entrei, assim, na mesinha, não tinha nada, no armário, tinha os garrafões, os espíritos, faziam, é, remédio, vacinos, olhei, assim, e, viu, tal, no aparelho, dos raios curativos, isso aí, não tem que ter nada, ninguém viu entrando, com essa finalidade, com algum tempo, o Chico Xavier, convidou também, que nós fôssemos, ao Uberaba, para a orientação, ao grupo, de materialização, o Chico, sentado aqui, o Antônio, eu, Maria, e os seis companheiros, lá, pelas tantas, o Chico disse assim, Jefferson, aquele aparelho, dos raios curativos, sabe, só eu que sabia, porque, ah, sim, Chico, ele falou, muito sutil, não é, pois é, eles, trazem, de nosso lar, materializam, na terra, fazem o tratamento, desmaterializam, e levam de volta, entendeu, ah, entendiste, porque, a, 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 a presidenta, não sabia, que eu tinha, tido essa curiosidade, então, esse fato, para mim, foi muito importante, que nós estamos contando, com relação, às, outras, recordações, olha, eu estou falando, até minha noite, tem muita coisa, para contar, não é, bem, a, com relação, também, a Chico Xavier, quando, nós perdemos, a nossa, primeira filha, foi no dia, do meu aniversário, completava, 25 anos de idade, curioso, que, a minha esposa, e minha outra filha, também, ficará no dia, do meu aniversário, todas, três, os homens, não, mas as mulheres, no dia, do meu aniversário, e, a, a minha dor, era, era, profunda, né, muito grande, esposo, sou, tanto, que, graças a Deus, graças ao Espiritismo, eu não cometi o suicídio, porque, no dia, da desencarnação dela, é, eu ia fazer a prece, sentia um pouco, o trêmulo, eu disse assim, eu vou lá em cima, pedir a enfermeira, um talmante, coisa que eu, do capeleta, subiu, não, não dá, mas, quando eu saio, da capela, ouvi a estila assim, deixo o calmante, por nossa conta, os amigos espirituais, vai subir, quando chegou lá em cima, amigos, não faltou nada, em matéria, de recursos médicos, e financeiros, a enfermeira, não encontrou nada, podia ter feito, para sempre, doutor, mas, não é com açúcar, psicológico, mas, nem isso, ah, eu tive que passar pela prova, quando eu chego, na janela, e, olhar para baixo, vejo, meus familiares, no velório, eu disse assim, meu Deus, foi do desabafo, tanta dor, tanto sofrimento, e não leva a minha auxilio, para casa, aí, eu vi aquilo, nitidamente, joga-se lá embaixo, nitidamente, joga-se lá embaixo, quando eu vi, que era, o Espírito encarado, eu, marquinha de pressa, eu disse assim, meu irmão, se eu fizer uma coisa dessas, eu jamais vou encontrar com a minha filha, né, um ato de rebeldia, enfim, e comecei a fazer uma prece, para nós, estaríamos servos, envolvendo aquela aula, né, no mês seguinte, a minha esposa, e o sogro, confessam, que eu contei o fato, que, vinha assim, joga a criança lá embaixo, que não tem cura, você também, e o sogro, a mesma coisa, portanto, uma semana depois, eu estava, em, verava, a minha necessidade, era tão grande, que eu encontrei, com o Chico, no correio, não precisou, nem, ao centro espírita, no correio, quando eu encontrei, com ele, Chico, passei, por uma prova, muito grande, aí, olhou assim, com aquele olhar preto, né, ah, mas vocês foram, muito amparados, estava dentro, o rapaz espiritual, diz, mas Chico, vem ideia de suicídio, preste atenção, o que Chico disse, foi um grande, inimigo, do passado, de vocês, um grande, inimigo, do passado, de vocês, no plural, meu, da esposa, e do sogro, três, bom, lá no centro, no último dia, foi o bispedir dele, ele me chamava, de Simões, eu nunca disse, o meu nome para ele, ele me chamava, só de Simões, o meu nome é, Zézão, Simões, Monteiro, aí, ele segurou, a minha mão, e da janete, minha primeira esposa, né, que eu tinha que dar mão de câncer, segurou a minha mão, e a dela, e diz assim, o doutor, Miserio de Menezes, manda dizer, ao Simões, e a esposa, que não fiquem tristes, que a nossa Alcione, está muito bem, e será, um anjo de luz, nos vossos caminhos, anjo de luz, nos vossos caminhos, espíritos, esses espíritos, familiares, do grupo familiar, a nossa Alcione, é o espírito dessa, natureza, bem, esse, é um fato, de conforto, que eu recebi, das mãos, do próprio Chico, outro fato, também, muito curioso, passando um tempo, eu fui alterado, com o irmão, com a família, e, na sexta-feira, o Chico, lá, os companheiros, me convidaram, para fazer parte, da caravana, o seu sobrenome, não é? Mas, aquela avanda, tudo bem, aos sábados, o Chico, fazia, uma incursão, na periferia, na região, ali, pobre, dos aledores, levando pão, um dinheirinho, e, então, a gente, parava na casa, daquela pessoa pobre, ele abriu o meu gênio, fazer uma, fazer uma litura, fazer uma prece, dar um pão, aquela, e ele, dizia, seguindo o Chico, em determinado momento, o, o Chico, se assim, gesta, com esse braço aqui, dá aqui, vem cá, aí, tudo bem, tudo bem, aí, ele quis saber, como que vai a Edith, a Edith, foi uma companheira, que era evangélica, e, depois, converteu-se ao espiritismo, e, mais tarde, ela voltou a ser, evangélica, de novo, mas, que nunca foi espírita, porque, espírita, não, aí, digo, aí, olha só, minha resposta, Chico, infelizmente, a Edith, agora, voltou a ser evangélica, ele, me deu um tapa de lua, de perica, com o gesso, a Edith, é uma criatura, muito boa, quando ela chegar, lá em cima, vai receber, outro guichê, guichê, na minha habitola, 26 anos, eu achava, que só tinha guichê, com o espírita, de que carne é de Cristo, fora da querida, da salvação, não, humana, então, ela vai receber outro guichê, ela era boa, o Cristo, não fundou nenhuma religião, qual é a religião do Cristo? Amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, quando eu escrevia, no extra, salvação ou não, e fecha, continua escrevendo, só online, eu escrevi, um artigo, o ateu que foi para o céu, o que eu recebi, de e-mail, porque nos artigos, vocês até, distribuem, os nossos artigos, tem lá, meu e-mail, que eu recebi, de e-mail, e os irmãos dos evangelhos, como é que pode, o ateu, o reino do céu, enfim, então, eu vou no seguinte, o, no céu, tem uma balança, que pesa, você, seus atos, muito bem, então, os, religiosos, que estavam assistindo, viram, que um ateu, ficou na balança, de repente, a balança, o rumo, mandou ele lá para cima, e eles não, eles não conseguiram, subir, ser mandados, ou não, a grita danada, com o, o dono da balança, né, como é que pode, o cara foi ateu, eu fiz uma homenagem, sabe a quem, ao Betinho, que ele deixou uma campanha contra a fome, ele era ateu, ateu mesmo, mas, uma criatura boa, é o que ele fez, que ele deixou aí, e houve um fato curioso, que aliás, eu quero relatar, uma companheira, que foi companheira dele, do Mundo Miro, e tal, que fez também, de Leucemi, que tomava plantas de sangue, quando ia para, indo para, ao Zé, ela estava assim, no posto, por que que houve? O papo de carro, estou passando mal, botei ela dentro do carro, e fui embora, levei ele para o Zé, temos uma sala, uma sala muito única, dei um passe nela, que eu chamo de, passe levanta de fundo, eu estou, eu transmito, o, actoplasma, o nariz e tal, dei bastante actoplasma, para ela, em um momento, deixei ela dormindo, nessa cidade, ela era grande, quando eu voltei, duas horas depois, que eu olho assim, a luz na penumbra, o espírito, de túnica branca, túnica branca, era o Betinho, e, disse assim, se nós dois, não tivéssemos, essa doença, nós iríamos, estar fazendo aí, o pior, e, então, terminou, e tal, que ela, perguntou, você foi, amiga do, do Betinho, claro, e fazer transição, de sangue, ou, é o sangue, etc, e, há uma semana atrás, antes dele morrer, ele confidenciou, a irmã dele, que ele estava, muito preocupado, comigo, porque, ela, estava, ela tinha sido expulsa, né, como revolucionária, comunista, e tal, ela tinha sido colocada, para fora, e ainda, não havia recebido, o dinheiro da amistia, que ela tinha direito, então, a situação dela, era muito difícil, e, hoje de manhã, a irmã dela, a irmã dele, ligou para mim, para saber, como que eu estava, enfim, então, a gente percebe, que essa alma, continuava, trabalhando, em favor, da amiga, que ele, tanto, que eu me referia, também, nesse mesmo artigo, eu coloquei, uma nossa irmã, evangélica, essa criatura, evangélica, o meu trabalho, no Esporte Santa Maria, com os nossos irmãos, de Merculó, tinha uma nossa irmã, que morava, na cidade, de Deus, muito pobre, e tal, e, nisso, ela disse, seu Gerson, pelo amor de Deus, vai lá em casa, a minha filha, de 15 anos, que toma conta, dos dois menores, e do maior, que tem 18, e o maior, de 18, tinha problema mental, ele está quebrando, tudo lá em casa, aí, eu, peguei, meu fustinho, fui até lá, graças a Deus, enfim, consegui, botar ele no carro, e levei para o hospital, Pedro II, no gênero de dentro, mas eu sabia, que não ia ser fácil, internado, fiz muita prece, quando a minha situação, está difícil, eu me entrego, a Maria, me entrego, a mãe de Jesus, eu fui a ela, pedir, com fé, quando eu chego, no Pedro II, está descendo a escada, um companheiro da mocidade, o doutor Luiz Sérgio, ou agora, é médico, amado, ele desceu da escada, e aí, no centro, ele era estagérico, expliquei, olha, o problema é esse, eu não posso voltar para essa, pode deixar, pode deixar, amigo, eu voltei, bom, quando eu, no carro, disse assim, fica, como é que vocês, se sustentam, não é, o garoto, 18 anos, ela não podia trabalhar, cuidando dos menores, ela disse assim, a mamãe morava, no morro do Paz Mato, vocês conhecem, o morro do Paz Mato, o da cor, tem uma bandeira, lá em cima, o Pertau, a mamãe, ela lavadeira, ela amiga da dona Porcina, que era lavadeira também, que mora aqui perto, a dona Porcina, lava a roupa da mamãe, e entrega o dinheiro dela, no final do mês, para a gente, eu disse, eu quero conhecer, né, aí, me lembra até a casa dela, quando, uma casinha, né, simples, né, da cidade de Deus, ela passando o ferro, magrinha, com a roupa, de evangélica, né, com o vidinho até aqui, a saia comprida, cabelo aqui preso, eu quase me ajoelhei, diante dessa mulher, que gesto, né, de grandeza, e aí, também, eu coloquei lá, na minha balança, voltou a dona Porcina, ela ouve, ela foi embora, né, não era pastor, né, bem, então, é, o ateu, qualquer pessoa, poderá ser salva, porque a gente vê, para todo mundo, tendo em vista, que fora da caridade, não há salvação, outros fatos, que eu trago, com relação ao Chico Xavier, é, com relação, a Mary Moro, de vez em quando, quando a imprensa, diz que, Mary Moro, foi assassinada, pela família Kennedy, amando a família Kennedy, também, que ela tomou barbitúricos, né, remédios, para morrer, cometeu suicídio, voluntário, isso na verdade, porque no livro, Instante da Vida, o Chico Xavier, estando nos Estados Unidos, o Mary Campos, fez, uma entrevista, com ela, lá, no cemitério de Hollywood, lá daquela região, e então, ela disse, de forma nenhuma, ela cometeu o suicídio direto, ela disse assim, eu estava em cursa, no suicídio indireto, ela tomou, muitos remédios, e acabou morrendo, uma coisa do seu pai, que eu disse, havia também, há pouco tempo, enfim, então, e outros cantores, ela tomou excesso, que ela disse, sofria, da depressão, desde menina, ela teve altos e baixos, aliás, a mensagem dela, é muito linda, é uma mensagem, de muito conforto, e mostrou, a grandeza, da alma dessa criatura, foi bem, portanto, através de Chico Xavier, nós temos aí, a prova, de que a nossa Meryl, ele apenas, estaria em cursa, no suicídio indireto, João, é um relógio, é para ver, o que que eu vou, outro fato, também, que eu trabalhei, com muito carinho, é com relação, ao nosso querido, Santos Dumont, Santos Dumont, foi, morreu enforcado, em virtude, dele ver, no Vale Já, onde ele estava morando, em São Paulo, aquela, revolução, constitucionalista, São Paulo, contra Minas Gerais, daí, não, Santos Dumont, vem, acabou, depois vai, com a minha casa, e o nosso, Santos Dumont, quando viu, os aviões, despejando bombas, ele, ficou, muito magoado, muito triste, e, acabou, se enforcando, segundo, o professor, Clóvis Tavares, muito amigo do Chico, estando lá, com ele, tanto que, tem um livro, 30 anos, com o Chico Xavier, o Chico Xavier informou, que, o Chico Xavier, e ele, o Santos Dumont, voltaria, como Carlos Moussa, filho dele, e que, tinha pedido, uma prova, etc, muito bem, o menino, Carlos Moussa, aos dois anos de idade, num carrinho de bebê, ele cai, bateu com o pescoço, e, a vértebra se deslocou, ele viveu, 17 anos, paraplégico, segundo, o Chico Xavier, que, após ele desencarnar, cientistas, inventores, procuraram, novamente, para continuar, a missão dele, novos movimentos, novas injeções, e que, o Santos Dumont, preferiu, tomar a forma, de uma criança, para trabalhar, na humildade, e na simplicidade, ou seja, como ele, as últimas encarnações dele, Marco Polo, revelado pelo Chico, Marco Polo, aquele, navegante, genopês, depois, Cristóvão Colombo, também genopês, depois, Bartolomeu de Guzmão, que foi um balonista, depois, outro, francês, Monte Gaufier, balonista, e depois, Santos Dumont, cinco, encarnações, top, top de linha, lá em cima, em todas elas, e que ele iria trabalhar, agora, na humildade, e na simplicidade, e então, ele tomou a forma, de uma criança, sabe por que, que eu estou falando isso? Tem um livro, claro, que é de um falso profeta, O Ícaro Redimido, alguém já viu esse livro? Falso profeta, diz que o Santos Dumont, tomou a forma, de ovois, alguém já leu aqui, o livro Libertação? Quem já viu, levante a mão, é da série André Luiz, a forma ovois, que pede espiritual, quem toma, são os espíritos, cruéis, criminosos, assassinos, que eles pegam, a forma humana, e tomam a forma, ovois, ora, leiam, a mensagem, de Santos Dumont, antes, dele reencarnar, como Carlos Moussa, uma mensagem linda, através, do Chico Xavier. A mensagem linda, ovois, 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 e ovois, com a mensagem linda, Obrigado.